Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Olha Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá dois pontos. Os grandes jogadores são sonistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos... Lá vem a batida! A primeira finalização da equipe vai ser um sucesso. Se ele tivesse determinado melhor a bola, teria feito o tempo. Giuseppe Bezema desarmou o adversário e saiu com ela. Arktit... Panega... Jogou na frente para ver o que dá. Reguilhon procurou alguém ali na frente. Agora ele procura o espaço, depois cruza A bola desviou no zagueiro e foi para o escanteio Banega bateu o escanteio curto demais Jogou por cima, ali no meio Assim a vida da zaga fica tranquilinha Chegou na marcação e recuperou a bola Recuperaram a bola e partiram para o ataque Susso Abriu ali pela direita Cruzou Saltou e tocou na cabeça Bela defesa do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Jogou a bola lá para frente O que vai ser o goleiro? Obrigado O que vai ser o goleiro? O que vai ser o goleiro? O que vai ser o goleiro? O que vai ser o goleiro?